Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a religião, algumas das religiões praticadas na China. A gente sabe que a religião é um dos fenômenos mais importantes entre os seres humanos. Toda cultura ou civilização que a gente estuda, sem exceção, todas elas desenvolvem um sistema religioso. Algumas com aspecto mais elementar, com culto aos elementos da natureza, como sol, chuva, trovão, etc. Hoje nós vamos ver algumas religiões, alguns sistemas religiosos mais complexos, que são as religiões abrâmicas, ou seja, religiões derivadas de um patriarca, ou um pensador, ou um fundador, religiões que tem como base um fundador, alguém que pensou a respeito do que seria ensinado nessas religiões. A primeira delas é o confucionismo. O confucionismo é uma religião baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, mais ou menos durante o século VI a.C. Nesse período, foi elaborado um sistema de moral, um sistema social, político e religioso de ensino, baseado nas tradições chinesas, e ao mesmo tempo, esse sistema era inovador em termos de racionalismo. Enquanto religião, o confucionismo, ele faz referência à obediência e o respeito aos ancestrais. Este sistema filosófico constitui um conjunto de ensinamentos sobre ética e moral. Ele estabeleceu um contrato sobre a ideologia política, segundo o qual todo ser humano teria inteligência necessária para modificar os seus meios, a fim de que a sua experiência se transformasse em uma condição seguida durante várias épocas da sua vida. Essa filosofia moral, ela causou um pouco de impacto nas estruturas sociais, e porque está presente nela esses valores, como a disciplina, ordem e principalmente a consciência política. Então ela trabalha com a valorização do estudo enquanto formação intelectual. No confucionismo, a família é a base social de todo ser humano. E os governantes, eles são considerados pais do povo, sendo as pessoas não apenas súditos, mas filhos, obedientes e humildes, que respeitam a autoridade política baseada em um sistema de mandato do céu. Como se o próprio Deus tivesse instruído dessa forma. Temos lá também o taoísmo. O taoísmo, ele é uma filosofia de vida e uma religião chinesa milenar, na qual o ser humano deve viver em harmonia com a natureza. Porque o ser humano faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida. Dessa forma, o taoísmo acredita que nós somos, tomamos forma dentro da natureza. E faz referência à nossa vida, como por exemplo, o ciclo dos animais, que existe esse equilíbrio, que é o que? Nascer, se desenvolver e depois ter filhos e falecer. Esse é o ciclo natural da natureza e é um ciclo que o ser humano também passa por ele. Então, no taoísmo, o ser humano, ele também é natureza, ou seja, ele é natural. Alguns princípios do taoísmo, eles são comuns em outras religiões, como o princípio da humildade, da generosidade, da não violência e da simplicidade. As obras literárias mais importantes do taoísmo são o Tao Teixin, um livro que contém os ensinamentos de Lao Tse, que é o fundador do taoísmo, que significa velho mestre. Ele foi contemporâneo do Confúcio, ou seja, viveu na mesma época que o Confúcio. Ele fala também, o taoísmo, desse equilíbrio da natureza. E esse equilíbrio, ele é obtido com o yin e yang, que preza principalmente pelo equilíbrio entre o bem e o mal. O bem não pode existir sem o mal. E o mal também não pode existir sem o bem. Os dois têm que andar de forma conjunta e equilibrada, para que exista equilíbrio na Terra, entre as pessoas e a natureza. Por último, nós temos o Budismo. O Budismo é uma religião e uma filosofia fundamentada nos ensinamentos do Buda. Essa filosofia, ela tem aproximadamente 2.500 anos. E ela tenta condicionar a mente de maneira a levá-la à paz, à sabedoria, à alegria, à serenidade e à liberdade. O Budismo, ele tem como objetivo trabalhar o espiritual do homem, pois um espírito sadio significa um corpo saudável. O fundador foi o Siddhartha Gautama, que nasceu no século VI a.C. O Siddhartha, ele era um príncipe, que logo depois que ele nasceu, foi levado pelos seus pais até o templo, para ser apresentado aos sacerdotes. Lá, quando ele chegou até o templo, surgiu um senhor muito sábio, que havia dedicado a sua vida toda à meditação, fora dos muros da cidade. Quando ele viu o bebê, quando ele viu o Buda, ele profetizou que o menino seria grande entre os grandes, que ele seria um poderoso rei ou um mestre espiritual que ajudaria a humanidade a se libertar do seu sofrimento. Depois dessa profecia, os pais não ficaram muito contentes. Então, o que eles fizeram? Os pais, eles criaram o filho super protegido, para que ele não optasse em estudar assuntos filosóficos e não se tornar aí esse rei, esse mestre espiritual. Então, aos 16 anos, ele se casou e teve um filho, Radula, que até então ele cresceu e viveu como um rei. Contudo, ele sempre se mostrou curioso com a vida fora dos portões do palácio. E, um belo dia, ele decidiu sair para passear e ver o que tinha fora dos muros da cidade, fora dos muros do palácio. O Siddhartha, ele se chocou com a realidade do seu povo. E, nesse período, ele já estava com 29 anos. Ele decidiu solucionar o que afligia o seu coração, que é o sofrimento humano. Ele abriu mão da sua família e de todo o luxo que ele tinha dentro do palácio e foi buscar essas respostas. E, durante esse período, nesse caminho que ele procurava essa resposta, ele se tornou, então, como o profeta havia dito, o iluminado. E passou a conduzir as pessoas para esse lado espiritual, onde a meditação pode levar a pessoa a ser algo melhor. Certo? Então, galera, essas três são as principais religiões da China. Temos aqui a nossa atividade. Ela é bem fácil. Essa atividade você não vai fazer no livro, vai fazer no seu caderno. Está lá na página 19, o número 6. Produz um texto sobre as principais religiões da China. Você vai falar um pouquinho sobre, basicamente, essas três religiões que foram apresentadas para vocês aqui no texto. Fala um pouquinho de cada uma, o que você entendeu de cada uma. E está ok. Olha só, vocês vão fazer essa atividade e vão postar no tópico de História Terceiro Bimestre. Não posta no mural, posta dentro do tópico, tá ok? Qualquer coisa, pode me procurar. Beijos para vocês e até a próxima. E aí E aí Obrigado.